vai 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 nada mano tem que pôr esse gelo e virar ele pulou lá em cima ele vai morrer por gás e é isso aí tropa e é boiá ainda pegamos o mestre como um boiázinho insanamente insano mais um resto hein, muito concentrado daninha exatamente ratão consegue trabalhar uma rotação excepcional dois mestres no mesmo dia tropa aí é demais né e aí é demais né e aí e aí e aí